Fernando, eu queria te agradecer por estar falando aqui com a gente. Eu queria que você dividisse um pouco a tua experiência como presidente do júri de Creative Effectness. Como é que você vê essa experiência e o crescimento até dessa categoria dentro do festival, onde as marcas são preocupadas em pegar ideias que já foram valorizadas pelo potencial criativo delas, pela originalidade? Como é que foi a experiência pra você? A experiência como jurado ano passado já tinha sido incrível. Esse ano como presidente do júri, nem acreditei quando chegou o convite pra mim. E é uma categoria que é relativamente nova pra Cannes, não é uma das mais antigas, mas acho que todo mundo concorda que é uma das mais importantes. Porque todo mundo que tá aqui acredita que criatividade é bom, porque gera um valor desproporcional pro negócio e pra marca. Uma ideia que talvez você deixe desconfortável, talvez você como cliente não tivesse aprovado, olha, na verdade é isso que vai te diferenciar e olha aqui o resultado pra aprovar e é isso que o Creative Effectiveness tenta fazer. E como que você vê até os seus pares e dentro do Burger King as ferramentas que vocês têm usado pra tentar gerar essa relação de causa e efeito? Porque todo mundo sabe que propaganda dá resultado de uma forma geral, mas quando você vai pro nível de granularidade, olha, será que aquela ação, será que aquela mídia? A gente é uma empresa que é bastante data-driven. Como é que a gente consegue analisar variáveis que vão além de só venda? Joga uma promoção, você vende. Fazer uma campanha pra mostrar que o Burger King tá mais moderno, que o Burger King tem um produto de melhor qualidade, etc e tal, isso demora um pouco mais de tempo pra você sentir o efeito, talvez aí pra gente seja uma coisa que a gente ainda tem que continuar trabalhando. Como é que você vê essa questão de disrupção digital, né? Essa transformação, esse novo consumidor que não quer ser interrompido, que quer pulo comercial que não gosta, instala de blocker. Como é que vocês lidam com isso pra sair do clutter ali e conseguir conectar emocionalmente com o consumidor ou racionalmente com o consumidor que tá cada vez mais preparado, anti-propaganda, vamos dizer assim? Tudo que a gente faz, independente do mundo digital, do ad blocker, tem que ter um stand-out, né? O stand-out vai ser o meu multiplicador da minha verba, né? Tipo, quanto mais as pessoas falarem, quanto mais a parada sobressair, mais eu vou capturar o share da sua atenção. Em vez de ser uma propaganda como das antigas, que você tá empurrando a mensagem na pessoa, vira uma coisa que os nossos fãs, eles estão esperando, eles querem consumir. Google Home of the Warp. É uma campanha que as pessoas nem tinham o Google Home em casa e tavam vendo, olhando, discutindo. Você olha a campanha que a gente fez de Halloween, que a gente chamou as pessoas, se elas vieram em Fantasia de Palhaço pra loja, convidei as pessoas pra vir em Fantasia de Palhaço pra ganhar um Whopper. Imagina o trabalho que dá pra fazer isso. Quais são as três top coisas que estão na sua agenda, ou seja, na agenda do CMO, de uma marca global hoje? O nosso time inteiro tem uma preocupação muito grande em como que a gente continua elevando a qualidade da nossa comida. De verdade, metade do meu time é focado só nisso. E eu acho que digital vai ter uma oportunidade maior ainda dentro da indústria de fast food. Como é que a gente faz pra cultura, a nossa cultura de empresa, a cultura de marca, a visão de marca, ela permeia até o ponto de venda, até a pessoa que trabalha na loja. A gente pode ter a melhor campanha ganhando prêmio em Cannes do mundo, a comida ser perfeita, se aquele último metro ali na loja é ruim, você não volta. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando.